Olá queridos amigos, no capítulo 8 de Marcos, no costumeiro estilo sintético do autor, encontramos narrativas de uma série de incidentes e acontecimentos que nos permitem mergulhar no propósito da missão de Cristo. Começamos com a alimentação de 4 mil pessoas, que revela novamente o poder sobrenatural que era parte de Jesus Cristo. Mas além do físico ou material, um aspecto ainda mais profundo pode ser visto, referindo-se à ação dos poderes espirituais nas pessoas, que determinam diferentes respostas à ação salvífica de Jesus Cristo. Primeiramente, a narrativa começa com um evento que demonstra categoricamente que um poder superior agia em Cristo. Alimentar 4 mil pessoas que comeram e saciaram-se, e dos pedaços que subejaram levantaram sete cestos, isso é extraordinário. Em seguida, vemos aqueles que nunca foram convencidos e para os quais nenhum sinal era suficiente. Os fariseus. Eles entraram em cena. Apesar de terem em vista as evidências dos recentes feitos de Jesus Cristo, continuavam pedindo um sinal do céu. Verso 11. Aqui é pertinente a menção subsequente ao fermento dos fariseus. Aquele fermento de dúvida que se instala na mente e endurece a consciência e impede de perceber o real estado diante de Deus. Pelo contrário, o poder de Deus aceito em nosso coração pode nos trazer discernimento espiritual, ao mesmo tempo que nos liberta da corrupção e da hipocrisia. O capítulo inclui a cura de um cego em duas fases em Betsaida. Esse milagre, em fases específicas, pode nos ensinar uma lição da fé progressiva e como a verdade abre caminhos de forma gradual até o coração que responde positivamente à ação salvadora de Deus, mesmo em meio a circunstâncias desanimadoras e desafiadoras. A pergunta, quem dizem os homens que eu sou, no verso 27, confronta os discípulos com a identidade de Jesus e, portanto, é especialmente relevante para nós hoje? Ela nos desafia a examinar os nossos corações com honestidade para descobrir se conhecemos verdadeiramente o Salvador e, como resultado, segui-lo de fato. Com sua resposta, tu és o Cristo, verso 29, Pedro revela que Cristo é realmente o Messias prometido e salvador do mundo. Embora desta vez Pedro tenha se mostrado assertivo em sua confissão, seu lado humano será revelado mais tarde em sua atitude de repreendê-lo. Verso 32, no anúncio de seu sofrimento e morte, ele recebe um Retira-te de diante de mim, Satanás. Verso 33, concluindo, podemos afirmar que o capítulo 8 de Marcos nos desafia a confrontar nossa compreensão atual de quem é Jesus com o retrato dele pintado nas Sagradas Escrituras, não permitindo que outro fermento leveide a massa e nos distancie da compreensão correta de sua pessoa e missão. é também um convite poderoso para aceitarmos seu senhorio em nossa vida e segui-lo com convicção e amor. Amém. 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 Obrigado.